Uma lágrima caiu No travesseiro eu senti De repente um vazio Levante quando lhe Enfim de a porteira a você Quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua onda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Queria mandar uma alusão Pra paz Jantar com os pais Pra paz Me chama no fevereiro Que abraça isso aqui Aqui Contei Estrelas no céu Os rios maio Só nascer Esperando com você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor E você voltou Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua onda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você